Bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft Mods, onde esse maldito macaquinho sempre faz a gente se aventurar em alguns mods e querer quebrar o computador de tanta raiva que a gente passou, mas tá engraçado. Dá like. Skid, skid, skid me na madeira, eu sei como a gente pode se movimentar. Eu também sei como a gente pode se movimentar. Deixa esses dois orangos pra trás. Eu também sei, mano, eu quero pegar aquela madeira ali. Não, eu não consigo fugir. Como? Que madeira? Pra que madeira? Valeu, galera. Vai, é isso. Ih, não dá não, porque não tem o WXD. Aí você quebra e volta de novo. É, bobão. Ah, fudeu, fudeu. Fudeu! Pera, vamos usar a cabeça. Pelo amor de Deus, mano. Não vamos ser uns macaquinhos, não, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô um macaquinho da Dora Aventureira, mano. Essa visão aqui que eu tô tendo é muito triste, velho. Olha isso. Ele não conseguiu errar. Isso, agora vem aqui. Aí tu bota... Isso! Isso, ó. Todo mundo junto, vem aqui. Skid, você fudou os outros tudo. Como assim, você fudeu? Skid, tu fudeu a gente, cara. Bate com força, bate com força, bate com força. Vai, vai, mais força, mais força. Para. Gente. Vai, Skid. Pã-pã. Pã-pã. Boa, boa. Agora sai e fuge. Boa, fuge. Boa, fuge. Pera, agora... Quebra. Agora vem pra cá, pra cá que tem madeira. Nossa. Galera, 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 galera. Galera. Tá tudo bem, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, ele tá vindo em mim. Ele tá vindo no barco, ele tá vindo no barco. Bate nele, bate nele. Espanca, espanca, espanca. Tá vindo mais. Fuge. Fudeu. Jesus, quanto bicho. Aqui tá cheio de madeira. No chão já. Eu vou ficar aqui com o zumbi. Fuge, faz uma parede e fuge. Não, você é um puto. Você é um puto, Vinci. Você é um puto, Vinci. Eu quero quebra, meu carinho. Não, tu morreu. Não. Aí, tamo todo mundo vivo. Tamo vivo, fuge. Isso que importa. Isso que importa. Isso que já era. Isso que importa. Ai. Nossa, eu dei muito nele. Bid, você vai tancar pra mim, mano. Valeu. Ai. E o zumbi tá tancando? Me bate, me bate, me bate que eu pego o barco. Vai. Isso. God, Skid. Ai. Eu acho que ele tá atirando ainda, velho. Ah, tem uma aranha. Valeu, valeu, valeu. Aranha de dia é do bem, né? Aranha de dia é do bem. Ah, ela tá no meu ouvim. É do bem, é do bem, é do bem. Pode ficar tranquilo. Ai, ai. Ai. É do bem, é do bem, é do bem. O nome dela é Fred. O Fred não era o golfinho? Também. Ó, tem um porquinho aí. Vamos caçar esse porco. Ah, não. Toma, porco. Toma, porco. Comida, comida. Eu peguei o porquinho do barco. Eu dei o porquinho do barco. O Rodolfo. O Rodolfo tá aqui, gente. Olha o Rodolfo. Olha o Rodolfo. Eu salvei o Rodolfo. Ele tá vivo. Mata o Rodolfo. Não. Você não tá batendo o porco, né? Relaxa, vai, vai, vai. Oh, o Vexiz quer matar o nosso porquinho. Deixa o Rodolfo aí. Senão isso acontece. Eu não vou deixar, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Você não vai matar o porco. Eu não vou deixar tu matar o... Gente, o Vexiz quer matar o porco. Vamos cair na porrada com o Vexiz. Já afasta dele, Vexiz. Tamo chegando aí, hein. Ó, nós aqui. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tá todo mundo chegando, hein. Tão chegando, tô chegando. Tão chegando, ó. Vai tomar, hein. Vai tomar, hein. Toma aí, então. Toma. Eu tenho espada, hein. Tô indo buscar o Vexiz. Vexiz, tô indo te buscar. Tu me bateu! Não era se buscar. Vocês queriam me bater, mano. Eu tô pegando fogo. Tá faseada? Não, não, não. Não, não. Mudeu. Ah, velho. Ah, não. Mudeu. Que bom que eu tô embaixo de um árvore onde não é nada inflamável. Tá tudo bem aqui comigo, tá bom? Eu tô de boa. E aí, Fugiz, como é que tá aí? Tá chovendo muito? Ah, olha o bobão. Ah, eu tô com o tetinho aqui. Ah, eu também. Olha só. Tá chovendo muito aí? Aqui tá... Eu tô tomando no... Para de tirar os barcos, Eruela. Mas aqui a gente não vai pra cá. Eu tô tirando... Eu tenho muito barco, Eruela. Eu tô tirando os errados aqui, ô. Comedor de café. É. Ô, seu esqueleto do caralho! É tu. Ele só tá socando VX. Ele ignorou todo mundo. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu tô fugindo. Boa. Eu acho que ele tá tentando vir em mim agora. É... É, tá vendo? Cara, melhor o zumbizinho lá tirar ele. Ai, velho. Ai, tá subindo. Ai! Caralho! Mole, por que que a gente tá subindo uma montanha? Eu não sei. Eu só tô te seguindo. Porque o cara do barco... Eu tô seguindo você, cara. E eu tô atrás de ti. Como tu tá me seguindo? Já pensou nisso? Pô, aquele barco lá tá foda. Ai, ai, ai! Gente, eu tô nem tardinho, mano. E aí, galera? Eu vou ficar aqui, tá bom? Mano, que caminho magnífico que a gente fez ali atrás, cara. É um caminho muito lindo. Dá like. Fica de dia! Fica! Vai, vai! Você consegue! Vai, VX! Eu tô tentando! Você nasceu pra isso! Tá quase! Fudeu! Meu amigo! Não! 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 Ai! Seus putos, eu queria ir pra trás, mas não me deixaram. Bate nela! Bate nela! VX! Ali! Ela aí! É... Caiu! Caiu na... É que tu não olhou pra trás, né? Ela caiu na treche. Caiu na vida, o peixe fuzila. Me dá um tapa na bunda, vai! Vem na bunda! Que isso, que isso? Boa! Boa, boa, boa! Vai, faz aí! Faço! Preciso de madeira também, velho. Todo mundo precisa de madeira. Eu tenho uma ideia. E se a gente conseguir... Achar ferro... De alguma maneira... Fazer um balde. Px! 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 Px encolheu, velho! Virou anãozinho! Caramba, vai bater lá! Eu vi um gnome, o que é isso? Eu acertei na cara do px! Ah não, eu sou um gnome, eu tomei! Que que é isso? Eu to deitado na cara do bem-vindo! Ai, meu anão! Que que é isso? Que que é isso? Ah não, meu anão! Relaxa! Aí, eu tenho palitinho aqui, eu vou pegar uma pedra e com pedra fazer coisas úteis. Olha, achei ferro! Achei ferro! Achei ferro! Achei! Deixa eu ver, deixa eu ver. É, eu não... Ô, faz uma picareta de pedra aí pra mim! Ó, agora a gente só precisa de queimadeira pra fazer carvão. Ó, que legal! Uma cabecinha de um mamaco ali, velho! Cadê o vizinho? Acabei de fazer isso! Oi, vizinho! Como é que você tá? Oi, tudo bom, galera? Ali ó, perfeito! Juntou tudo! Isso aí, somos uma casa só agora! Puxadinho! Não, não, deixa assim pra ter uma luzinha, ó! Só quebra um assim, só pra ter uma luzinha! Aqui, se aparecer a pedra de um creeper que explodir tudo, a gente... É a última coisa que a gente vai ver! Ô, joga uma pedra ali pra mim! Uma pedra? É, mano, eu não consigo mais ver a lua, velho! É costume, é costume! Olha, galera, ficou de jeito nada! Caramba! Vai, vai, eu preciso chegar na água! Não, 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 não! 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 O bom é que eu peguei todos os teus itens, Vixinhos! Tá tudo salvo! Não é o caralho! Tá tudo salvo! Eu tive uma ideia! Oh, não, 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 não! Oh, não, 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 não! Oh, não, 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 não! Não, 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 não! Esquite! Não, 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 não! Empurra! Vai, vai, puxe, vai, puxe! Bateu! 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 Caralho! Esquite! Tá, e agora, o que a gente faz? Assim, ó. Não, não faze! Vocês pegaram a água? Peguei. Sim, sim. Desculpa o diabo aí. Bem no saco, mano. Só, 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 só. Tá, então tu vai ter que viver abrindo buraco na terra. Abrindo buraco na terra, tipo tatu-bola, tá ligado? Só vai, um cabo e eu vou abrindo. Vai, vai, vai. Não, tá suave, tá suave. Não, ô, ô, tem um buraco, tem um buraco, tem um buraco. Tá suave. Ô, tá suave, né? Um barquinho em dois blocos. Não, eu não consigo pegar água, eu não consigo pegar água. Skid. O quê? Não tem nada pra pegar água não, velho. Eu vou tirar o balde. Eba, voltei a russa. Finalmente se movendo de forma rápida. Depois de uma hora. Depois de uma hora eu consegui me mover. Mano, tamo indo muito rápido agora. O menino... o quê? Tamo indo bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Faz água, faz coisa, faz coisa de terra em cima da gente. Eu piso um bagulho de terra em cima da gente. Eu piso um bagulho de terra ainda. Só pra gente. Eles têm água, porra, eles têm água. Bota água no chão. Bota água. Para de puar. Puts, entrei me pôr. Ué, puta, puta. O Skid falou pra botar água Que não pega fogo O Skid falou Bota água que não pega fogo Eu fui na casa Mas não pega fogo Então, o Skid tá falando que não pega fogo Skid é pro player, mano Skid Me desculpa, mas tem que fazer o teste Mas funciona Ele não pega fogo É óbvio, porra, é água Tô droppando os itens, pega isso, Skid Tô tentando pegar, mas tem tudo pra gente Cara, quem é o Braga aqui, mano?